Vai, Pizani. Cara, mini querido da casa, pra mim é o Golden Retriever mais desejado do Brasil. Nosso querido Alegrita. Fala a verdade, é um fofo, né, velho? É um mini querido, um mini querido mesmo, peludinho, nossozinho carinhoso. Matheus. Matheus Alegrita. É o mini querido de Pizani. Com certeza. Justo, justo. Agora, qual que é esse aqui mesmo, hein, gente? Tô perdida, o programa tá voltando hoje, mudaram minhas carinhas, eu tô arrasada. É o arregão? Cadê? Deu ruim. Esse é o deu ruim. Deu ruim. Tava bom, mas deu ruim. Deu ruim não, né, amor? Tá dando ruim e se ficar vai dar pior ainda, né? Tava bom, mas deu ruim e tu começou a rodear. E tá ruim pra mim, imagina pro nosso amigo. Irmão. Rodriguinho? Dá de pegar na mãozinha e entrar na casa já, não? Rodriguinho. Tá dando ruim, não deu ruim, tá dando ruim. Por quê? O que você acha que tá acontecendo? Ah, irmão, ele é fechado demais e quando ele se abre, ele se abre mais errado do que eu ia me abrir, né? Ele não tem intimidade com as pessoas falando do tipo que ele tá falando e mesmo que tivesse, não é lugar de fala. Sabe? Então, tipo assim, eu e o Vinícius da Quinta Séria tava liberadona ali. Só que ele não tem liberdade pra falar das meninas da forma como ele tá falando, gosto bastante dele. Só que a hora que ele sentar aqui fora e ver tudo que ele tá falando das barbaridades, ele vai dar uma... Com certeza ele vai refletir. Com certeza. O Rodriguinho é maduro o suficiente pra isso e é bastante importante frisar que ele tem família aqui fora, que ele tem vida aqui fora e, enfim, a gente precisa dar uma acalmada nos nervos também. É bastante importante. E aí, Thalieta, deu ruim? Uma pessoa que você até gostava, mas... Agora... Gente, eu não vi tudo, né? Mas eu acho que deu muito ruim pro Nissan. Nissan? Nissan, no caso, né? Ai, gente. Nissan, Nissan. Tudo atrapalhado. Com macarrão instantâneo? É. Então, né? Por que você acha que deu ruim pro Nissan? Porque pelo que eu ouvi os outros falam, eu ainda não vi, ele falou coisa, ele tá levando o povo na conversa e parece que deu ruim, né? Pelo que eu ouvi falar, não viu muita coisa ainda. Tá bom, vamos deixar ela passar, né? Puxa, só um adendo. Faz. A gente olha pro telão, já consegue ver as plantas tudo. Como é que pode? É? Já vejo uma plantação inteira. Não tem essa. Esse emoji. Mas quem que você acha que é planta? Ah, Michel vai passar. Ninguém vai nem saber quem é. É? Rodriguinho. Rodriguinho, mentira, perdão. Eu tô falando do que eu gosto. Juninho vai passar batido pela edição inteira. Tenho certeza disso. Eu acho que foi muito o Luiz Miranda colocando o cara pra dentro mesmo, sem saber quem era o cara. Passou batidaço mesmo, achando que ia escolher o musculoso e não foi. E você, Thalita, quem você acha que é planta daí? Que é planta daqui? Gente, planta. 26 pessoas nesse quadro, Thalita, tu não consegue me apontar uma? Eu tô lendo o nome dela. Eu acho que é Pitel, porque eu não vi muito dela no jogo. Ah, você tá lendo o nome da Pitel? Eu tô lendo pra não falar errado, pra ninguém ficar me fazendo meme com a minha cara. Então, eu tô lendo o nome dela. Eu acho que é Pitel, porque a gente não teve muita troca e eu não vi muita coisa dela quando eu saí, entendeu? Eu saí. Então, a Pitaya. A Pitaya, a Pitel. Eu acho que eu tenho uma opinião diferente a respeito, porque às vezes a gente acaba sendo até injusto, porque tem pessoas lá que apesar de realmente serem plantas, por a gente não ver tanto destaque assim na edição e tal, nos movimentos da casa, às vezes é porque elas não conseguem, diferente de pessoas que escolhem estar alheia ao jogo por opção. Então, por mais que eu adore ela, a Vanessa Camargo, por exemplo, é uma pessoa que eu sinto que ela tá alheia ao jogo, mas porque ela quer. Ela realmente não quer se envolver, quer tirar o time de campo. Acho que talvez ela tenha um objetivo diferente na casa, de humanizar mais a figura do artista e talvez se ela não mudar essa postura, talvez ela fique taxada como planta sim, porque ela...